Oi, tudo bem? Eu sou a Patrícia Guiar, gerente de gestão da Fundação Estudar, da qual o canal e o Portal na Prática é uma das iniciativas. E hoje a gente vai falar mais um pouco sobre entrevista na prática, essa série que a gente está desmistificando as perguntas que os entrevistadores costumam fazer em processos seletivos. E hoje a gente vai falar sobre aquela pergunta que geralmente aparece, e muito no final da entrevista, é quando o entrevistador vira e te pergunta você tem mais alguma questão? Você tem alguma dúvida? Então geralmente no final da entrevista o entrevistador vai te fazer essa pergunta, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta para ele. E aqui você pode ficar com aquela cara de não entendendo muito bem, sem saber se faz uma pergunta ou não, se você pode falar alguma besteira, ou se é pior, fazer ou não fazer a pergunta. E aí ele não está fazendo isso só porque ele é educado, mas porque realmente ele quer ver como vai ser a sua reação. Normalmente a gente fica com aquela cara de não sei se eu pergunto, se eu falar alguma besteira, qual que é a melhor pergunta para se fazer. Então vamos olhar esse ponto sobre dois aspectos. O primeiro deles é a sua chance. Então se tem alguma dúvida que você está carregando durante a entrevista, ou nas suas pesquisas que você fez, que a gente falou sobre isso também em outro episódio, tiver ficado realmente uma dúvida, aproveita esse momento para tirar. Então se você tem alguma dúvida em relação à carreira, em relação a treinamento, quanto que aquela empresa investe, então aproveita e tira nesse momento também. Isso é um ponto. O segundo é que o entrevistador também está te avaliando de alguma forma. Então se você fez a sua pesquisa, mais profundidade você vai ter na hora de fazer essa pergunta de dúvida. Então também aproveita para mostrar o quão embasado você está, tanto na vaga quanto na empresa e na cultura dela também. Então você pode ser realmente muito mais profundo. Você pode realmente perguntar qual é o posicionamento dessa empresa em relação a investimento em treinamento. Você pode perguntar, por exemplo, quais são as perspectivas de crescimento daquele ramo daquela empresa. Como é o relacionamento das pessoas no dia a dia. Outra pergunta, como é o dia a dia do gestor que você está aplicando para a vaga e dos seus liderados. Então você pode realmente ir muito mais fundo e mostrar tanto mais curiosidade intelectual realmente, e também em relação a empresa e a vaga. Então você também pode usar esse momento para brilhar na sua pergunta. Outra pergunta legal que você pode fazer é tentar alinhar um pouco de quais são as expectativas que as pessoas têm em relação a você naquela vaga. Então você pode perguntar, quais seriam os meus principais desafios nessa caixa? O que esperam de mim? Como eu posso me destacar nos meus primeiros seis meses ou um ano nessa função? Então acho que também vai mostrar um pouco do seu desejo realmente por desafios e tentar alinhar um pouco de expectativas em relação aos seus resultados esperados nessa função. Então pensa que o objetivo principal dessa sua pergunta é você ter uma visão mais completa do que acontece tanto na vaga quanto no dia a dia da empresa. Então quanto mais informação você tiver, mais embasado você tiver, melhor vai ser a sua decisão no fim do processo. Porque você também tem que escolher a empresa, não é só a empresa escolher você. Então é isso pessoal, dá um joinha aqui no vídeo. A gente se esforçou bastante para trazer as perguntas realmente mais frequentes e deixar você super preparado para mandar super bem nos processos seletivos aqui para frente. Então acho que a gente fez um bom trabalho, né? Dá um joinha aqui, aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo do Na Prática. Beleza? Obrigada!